No mundo existem várias pessoas famosas, eu por exemplo quando vou na padaria é uma loucura. Mentira cara, ninguém me reconhece. Tem gente que é tão conhecida que não adianta se esconder, ela pode ir lá para o fim do mundo que ainda assim as pessoas irão reconhecê-la. Hoje vamos ver alguns dos rostos mais famosos do mundo que podem ser reconhecidos em qualquer lugar. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar. Donald Trump Abrimos nossa lista com o presidente mais polêmico do mundo. Aparecendo sempre com seu cabelo bem arrumado, o presidente americano está sempre envolvido em polêmicas mundiais, o que acabo colocando em todos os jornais do mundo. Seja na China ou na Rússia, as pessoas sabem quem é esse cara. Afinal, estamos falando do presidente mais famoso do mundo. Cara, são 87 foca em milhões de seguidores no Twitter, o colocando entre as pessoas mais reconhecíveis do mundo. A não ser, claro, que ele resolva sair por aí sem sua peruca. É zoeira galera, eu nem sei se ele usa peruca. Cristiano Ronaldo O grande mito CR7 possui nada mais do que o maior Instagram do mundo. São incríveis 239 milhões de seguidores. Para se ter uma ideia, ele cobra aproximadamente 4 milhões por uma publicação em seu Instagram. O cara é simplesmente um dos jogadores mais populares no mundo. O seu rosto é tão reconhecido que ele pode ir para a Lua, que ainda assim na Lua, com certeza um astronauta vai reconhecer ele. Ei, é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. É ele mesmo, Cristiano Ronaldo. Tira uma foto comigo, Cristiano Ronaldo. É, eu avisei. Mia Califa Tem uma galera aí que só de ouvir esse nome, a mão já fica, ó, tremendo. Não adianta negar, todo mundo conhece a Mia Califa. É aquela mulher lá, né, que faz propaganda de óculos. Não, não, é zoeira, é zoeira, é atriz de entretenimento adulto. Do norte da Romênia até o sul da China, todo mundo conhece esse rosto. As redes sociais de Mia só não são tão grandes, porque a maioria das pessoas, né, tem uma certa vergonha de segui-la. Se você falar que não conhece, eu já tô ligado que é mentira. Vai dizer que nunca viu esse rostinho aí, nem naquele site lá. Justin Bieber O astro do pop é considerado um dos cantores mais populares no mundo. Suas redes sociais contam com mais de 250 milhões de pessoas. Não, não, vocês não tão entendendo. O rosto do cara é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Pode ser na China, na Índia, ou em qualquer outro lugar que você conseguir pensar. Se ele der as caras, a galera rapidamente vai o reconhecer. Mesmo com essa aparência, né, um pouquinho diferenciada. É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no gostei, que isso ajuda muito aqui no canal. Deixe um comentário aí embaixo e se inscreva, pois estamos caminhando para 3 milhões de inscritos. Espero vocês em nosso próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!